Estou estressado, estou passando um dia difícil para mim, estamos na correria e tomamos um golpe, na vida tem diversas pessoas, pessoas que querem trabalhar, pessoas honestas, pessoas que querem viver de coisas boas e tem pessoas ruins, e infelizmente eu tomei um golpe, um golpe de valor, a gente fez um investimento na Betplay, e essa empresa aqui, CNPJ, se você conhece essa pessoa, se você conhece CNPJ, denuncie, não caia nesse golpe, não forneça dados, não faça transferência, ignore, denuncie a empresa Betplay, mano. Acorda todos os dias, com pensamento bom, coisas boas no coração, sem querer lesionar ninguém, foi difícil chegar no que eu estou aqui hoje, para vir uma empresa do nada, vender uma falsa ilusão, mostrar dados, mostrar CNPJ, querer fazer uma parceria, porque a gente investe o nosso dinheiro, falar de, né, porque a gente investe achando que é uma empresa legal, o cara some, o site some do ar, a pessoa para de me responder, e se lasca, a gente se lasca, a gente está lesionado. Então, estamos entrando no processo, judicialmente, Instagram aqui, que a gente está entrando, né, online, soltamos aí a foto da rapaziada, vamos achar esse pessoal, e vai ter que fazer o nosso prejuízo que a gente tomou aí. Porque, mano, a gente só quer o nosso, mano, não quero atrasar o lado de ninguém, não quero que ninguém atrasse o meu lado também, mano. Às vezes na correria do nosso dia a dia, né, mano, a gente confia em todo mundo, confia em todas as pessoas, e a gente acha que todo mundo é igual nós, tá ligado? Certo pelo certo, mas em minha crise surge safados, pessoas que querem, né, fazer mal para chegar no objetivo, que é, né, trabalhar e a gente cai nessa, nessa, nesse golpe aí, correria total. Mas, tá aí, galera. Denunciei o CNPJ, né, se você for lesionado também, entrei na justiça, como o meu advogado já está entrando em contato, né, ele que está tomando as providências aí para correr atrás para ver se acha essas pessoas envolvidas.